Dentro desse pote tem muitos animais, eles estão até se mexendo, porque no vídeo de hoje eu vou acordar a minha irmãzinha que está dormindo no meu quarto, só que eu vou acordar ela com um monte, um monte mesmo de bichos e insetos em cima do corpo dela, na cama. Meu Deus, todos os bichos aqui estão se mexendo, olha o barulho, tem muita coisinha aqui dentro, mas presta atenção em mim, eu vou abrir aqui para vocês verem e vou mostrar os animais que tem aqui. Vocês estão preparados para ver? Vamos lá, vamos lá, o primeiro animal é uma aranha. Aranha, ai credo, que horror, essa aranha aqui dói muito, tá, a mordida dela é muito macabra, dói demais. E agora eu vou colocar os bichos aqui, né, tem também, olha isso que eu vou colocar na cara dela, uma cobra. Olha o tamanho dessa cobra, olha isso, incrível. Eu vou colocar essa cobra em cima da minha irmã. Calma aí. Olha lá. Nanã, nananeném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça e agora eu vou te acordar. Já sei. Eu vou pegar aqui, ó, essa aranha que eu mostrei pra vocês, ó, credo. E eu vou colocar aqui, ó, em cima do braço dela. Ah, credo. Gente, olha isso, tem uma aranha em cima da minha irmãzinha dormindo. Pera aí, pera aí. Agora eu vou colocar essa cobra. Ah, não. Ai, a cobra é de verdade, viu, olha. Eu vou colocar depois. Agora o que eu vou colocar aqui no braço dela? Isso daqui. Olha. É uma aranha preta. De feed toys. Olha isso. Você que tá assistindo, tá com vontade de apertar? Olha. Olha como brilha. Olha isso. Que gostoso apertar. Vocês tem isso em casa? Eu vou colocar agora, ó, perto da cabeça. Ah, não. Na cabeça dela eu vou colocar a cobra. Essa aranha eu vou colocar aqui, ó. Ah, credo. Ai. Ai, credo. Vocês viram? A aranha tá se mexendo sozinha. Eu tô toda arrepiada. É muito feio. Esses animais, tipo, eles são muito feios mesmo. E agora o que eu vou fazer? Lembrei. Eu vou pegar mais lixo, né? Dêêêê. Esse é meu pote mágico. Ah, meu Deus. Vocês não acreditam que tem aqui. Credo. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, gente. Olha isso aqui. É um bizorro. Olha isso. Ai, caralho. Credo, vamos colocar o bizorro agora na onde que vocês acham que eu coloco esse bizorro? Olha isso. Ele é muito, muito, muito feio. E se eu colocar? Ai. E se eu colocar? Quer ver? Vem comigo. Eu vou pôr. Dentro da boca. Dentro da boca dela? Sim. Será? Sim, pra ela acordar comendo o bizorro. Boa ideia. Olha, no braço dela ali já tem. Agora eu vou colocar perto da boca dela. Peraí, gente. Ai. Ai, tá chegando perto da boca. Ai. Tá perto da boca dela. Pronto, pronto, pronto. Olha isso. Parece que ela tá comendo o bizorro. Eu não acredito. Gente, olha. Agora chegou a hora de fazer o quê? Eu não sei se eu pego mais aqui. Sabe o que tem aqui? Uma, uma. Peraí. É de verdade, produção. O quê? É de verdade. Ah, Marissa. Marissa, eu tenho medo de barata. Não grita. Que susto. Se você gritar, você vai acordar ela. Ai, Marissa, meu coração disparou agora. Parece barata? Parece muito. Mas é uma barata, não é? Eu acho que é. É incrível. Já sei. Vamos colocar isso daqui no cabelo dela. Foca nisso aqui. Olha isso, gente. Parece realmente uma barata a produção. Até gritou porque é muito parecida. Pra vocês entenderem. Agora é de manhã, tá bom? Porque a minha irmã, ó. Que tá dormindo. Ela ficou aqui comigo. Ó, tá vendo? Tá amanhecendo ali. Deve ser umas 10 e meia da manhã, tá bom? E eu vou acordar a minha irmã com um monte de bichos aqui na cama. Ainda bem que ela tem sono pesado. Vamos colocar agora no cabelo. Deixa eu ver aqui. Perto do cabelo dela, ó. Ai, ela tá cheia de bicho. Gente, presta atenção em mim aqui, ó. Foca aqui, produção. Produção, daqui a pouco eu vou acordar a minha irmã. E daí, quando eu acordar ela, eu acho que ela vai ter... Meu Deus, eu acho que ela vai se assustar muito, produção. Ela vai mesmo, Larissa, mas tem um problema. O quê? A cobra desapareceu. A cobra desapareceu? Ela saiu andando. Você deixou em cima da cama. Ela não tá mais lá, Larissa. Verdade. E agora? Não sei, mas olha, presta atenção. Eu vou acordar a minha irmã já, já. Será que ela vai gritar, produção? Eu acho que ela vai, porque você sabe que a sua irmã, ela não gosta de nenhum bicho. Ela sai correndo quando vê, né? Ela tem medo de bicho, né? Sim, ela é toda nojenta. Ai, irmã. Isso é verdade, né? Sim. Então, quando eu acordar ela, que vai ser agora, aí vai ser muito assustador, né, produção? Sim, vai. Não, Larissa, mas você tá muito pede. Não, Larissa, para de gritar. Por que você fez isso? Foca nela, eu acho que ela... Não. Não. Gente, pera aí. Foca nela. Parece que ela se mexeu. Gente, que susto. Pensei que ela tava se mexendo, gente. Ai, não acredito. Que susto. Ela ainda tá dormindo. Olha aqui a cobra. Gente, a cobra não para de se mexer. Eu vou colocar na cabeça dela. Pera aí. Não. Olha essa cobra. Ai, gente, pera aí. Eu vou colocar bem na cabeça dela. Eu vou colocar essa cobra bem na cabeça. Ai. 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 Gente, olha isso. E agora? Eu vou acordar ela. Acorda. Foca dali, foca dali. Ah, não. Daqui, né? Pra aparecer a cara dela. Fica aí, fica aí, fica aí. Ó, vamos lá, hein? Vamos ver se ela vai se assustar. Eu vou tampar só esse pote aqui, ó. Pra ela não perceber que alguns bichos são falsos, né? Então, vamos lá. Vamos acordar ela. Eu acho que ela vai dar um grito bem gigante e vai ficar com medo. Eu acho. Você também acha, Larissa? Pera aí. Eu vou acordar ela. Sim. Eu tô nervosa. Pera aí, eu vou respirar. Eu sei que você tá com medo de levar um xingo. Porque sabe que ela vai xingar muito você. Será que ela vai ficar brava? Vai. Tá, vamos lá. Agora é sério. Um, dois, três, e... Ai, eu tenho que gritar, hein? Grita pra assustar e ela ficar brava. Tá, pera aí. Irmã, tem um bicho em cima de você! Ai, Larissa! Ai, Larissa! Larissa, na sua cabeça! Na sua cabeça! Olha! Olha! Larissa! Gente! Larissa, que foi isso? Larissa, pra onde você vai? Tem um bicho que tá lá! Tem! Vem aqui! Vem aqui! Larissa, vem aqui! Larissa! É sério? Vem aqui! Olha, é sério! Não tem nenhum bicho! Bicho, você viu coisa! Não, não tem nenhum bicho! Vamos lá, pra você ver direito, vem! Você tem que ver direito! Não tem nenhum bicho lá! Tem que ver! Vem aqui! Vem ver! Você viu algum bicho, Larissa? Olha! 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 Ai, pisou! Gente! Gente! Deu certo! Ela foi pra lá, pra outra sala! Correndo de medo! Ela é barata na China agora, Larissa! Deu super certo, mano! Caraca, olha isso! Não, olha aquela barata lá! Mano, eu acho que ela ficou com muito medo da barata! Sério! Eu também acho que na cobra ela se assustou demais! Isso daqui, ó! É muito legal! Por isso que ela ficou com medo, ó! E é isso, gente! Esse foi o vídeo, tá? Vou terminar aqui! Ficou pancada demais! A minha irmã ficou muito brava! Ela ficou muito brava! Essa é a dancinha? É a dancinha de comemoração! Porque o vídeo deu certo! Tchau! Fui!